Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Ora, eu senti, eu não vou ir. E eu gostei, já participei inclusive na comissão de organizar e não vou, porque lá assim, não tem lugar para sentar. A festa junina que foi feita lá foi terrível para nós. Como é que eu que sou deficiente vou ir para lá ficar de pé? Não posso. Pessoas idosas, pais com filho, como é que vai ser? Vai ter banheiros que da outra vez não tinha, longe para Dedéu. E daí acessibilidade, cadê? Além de longe, daí para ir e ficar de pé não tem condições. Eu acho que assim, aqui no centro sempre foi bem organizado, no palcão, mas lá longe e sem estrutura, cadê a estrutura para fazer isso? Como eu postei ontem no Face da nossa empresa, do nosso restaurante, do Maciel, a gente fica bem descontente com isso e com outras ações que a prefeitura e que o turismo estão tomando. De quererem tirar do centro os eventos, quererem fazer poucos eventos. Janeiro mesmo não vai ter evento nenhum praticamente no centro. Agora diz que vai ter um fim de semana, mas são brinquedos na praça, acho que é um show ou dois que se tiver, muito. E é a temporada que a gente se prepara o ano inteiro, né? Para trabalhar no verão, para ter um lucro maior no verão, para vender, para se manter no inverno, que é muito fraco na cidade. E agora eles estão deslocando os eventos para os outros bairros, né? Inclusive bairros residenciais, que nem esse é o caso do Parador, que ontem na minha publicação dá para ver lá que o pessoal do próprio bairro Pontal está bem descontente do evento ir para lá, porque lá é um bairro residencial, o pessoal não... Isso aí sempre foi feito no centro, né? O pessoal quer no centro, o comércio quer no centro e a gente não entendeu realmente por que foi parar no Pontal, né? Não sei se falam ali numa parceria com um bar de lá, não acredito que possa haver alguma parceria, até porque o evento é do Sesc, não é da prefeitura. É um evento que o Sesc entrega tudo pronto para a prefeitura e já que o Sesc está envolvido, não tem como ter parceria com o comércio, né? E se tem alguma parceria, eu coloco aqui, né? Para a prefeitura, para o turismo procurar o comércio do centro, porque a gente sempre foi parceiro. O turismo faz dois anos já que se ausentou totalmente do comércio do centro, tanto é que nem o secretário enxerga na rua. Na cidade. Então, eu acho que a gente sempre foi parceiro, né? Eu coloco aqui para eles, se querem parcerias, podem nos procurar, né? A gente não é bicho, a gente conversa que nem gente, que nem esses outros lugares que estão levando os eventos, nós queríamos aqui com nós. Olha, em questão do tipo de beneficiar os comércios, concordo que tem algum evento lá, mas a questão da cultura sempre foi no centro da cidade. Podiam fazer outro projeto, outra coisa para beneficiar lá também. Mas eu sou contra. Não, para mim, não tanto pelo comércio, mas pelo acesso ao pessoal, ao público, às pessoas mais fácil acesso à cidade, mas foi a questão deles e a escolha deles, né? Mas podia ser mudado. Olha, eu acho um absurdo, por causa de que a única coisa que o turista tinha era algo assim, por causa de que aquele verão show que tinha já não tem mais, então, tiraram tudo aqui do centro. Então, eu acho que as autoridades, o prefeito, enfim, tem que reavaliar isso aí. Olha, a única coisa que tinha para a gente se escapar, porque uma comparação, a gente se prepara, né? Comprar as coisas, tudo necessário. E, no caso, para atender o turista. E uma coisa que a gente visa bastante é o lado do turista. Se o turista não tem esse tipo de diversão, não está tendo esse verão aqui no centro, então, fica um pouco difícil. Olha, diminui bastante o movimento, né? Porque quando tem um evento aqui no centro e alguém está trabalhando, tem mais recursos de volta e se reúne mais, tem mais segurança também, né? Fica tudo melhor aqui no centro, né? Que complica bastante, então... É, mais ou menos. Não complica tanto, mas fica mais difícil, né? Meio complicado, né? Para a gente que trabalha aí, tem comércio aí...